Você faz parte daquele grupo de pessoas que acredita que 24 horas por dia é pouco para o tanto de tarefas que precisa realizar? Se sua resposta para essa pergunta foi sim, talvez este seja o momento ideal para refletir sobre como você tem feito sua gestão de tempo. É claro que uma pessoa pode ter, e geralmente tem, milhares de tarefas diárias, porém, isso não pode te desgastar e atrapalhar sua produtividade. O problema é quando isso se torna rotineiro e você acaba não conseguindo fazer tudo o que precisa todos os dias. Saiba que mesmo com tantas tarefas, sejam elas pessoais ou profissionais, é possível se organizar melhor para ser mais produtivo e realizar tudo o que planejou. Para te ajudar a otimizar melhor seu tempo, neste vídeo separamos 11 dicas para você se organizar, de forma que suas 24 horas diárias serão suficientes para completar todas as suas atividades. Bem-vindo ao Quinta Essência! Número 1 – Entenda a importância de gerenciar o tempo Gerir melhor o tempo vai muito além de simplesmente ter mais tempo livre ou concluir as tarefas diárias mais rapidamente. Quando você adota uma gestão do tempo mais eficiente, consegue realizar tudo o que se propõe para alcançar os objetivos e metas que você definiu. Além disso, planejar e administrar melhor o tempo traz diversos benefícios como menos estresse, mais tempo livre e mais produtividade. Por incrível que pareça, a gestão do tempo ajuda a reduzir o esforço necessário para realizar as tarefas. Número 2 – Crie uma meta Para conseguir melhorar sua gestão de tempo, você precisa ter uma meta atingível. Independentemente de pensar em otimizar seu tempo e ser mais produtivo nas tarefas pessoais ou profissionais, saiba que ter um objetivo te ajudará a organizar melhor tudo o que você precisa fazer. Isso acontece porque quando você tem um alvo, você consegue pensar em maneiras de planejar mais seu tempo e suas ações para atingir esse objetivo. Por isso, tente estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. Assim, você conseguirá montar estratégias para alcançar esses objetivos tendo como foco um período pré-determinado para a conclusão de cada tarefa. Mas tome cuidado, pois é muito comum estabelecermos metas praticamente impossíveis. Quando você faz isso, além de não conseguir atingi-las, é bem provável que você fique extremamente cansado e não seja produtivo em quase nenhum momento de seu dia. Número 3. Liste suas tarefas diárias. Depois de pensar em tudo que você pode fazer para alcançar sua meta, coloque essas ações no papel. É muito importante ter um documento com uma lista de tudo o que você precisa fazer. Isso te ajudará a não esquecer de nada que precisa ser executado. Número 4. Priorize aquilo que é urgente. Com a lista de tarefas em mãos, já é hora de diferenciar o que é urgente daquilo que pode ser prorrogado. Pense nas ações que são mais importantes para alcançar suas metas e coloque-as em execução antes das outras tarefas. Quando você tem escrito tudo o que você precisa fazer, fica mais fácil entender o que é mais importante e não pode ser deixado para depois. Porém, você precisa tomar cuidado para não prorrogar demais as outras atividades. Se você deixar tudo para depois e não estabelecer uma ordem em um cronograma com data de início e fim para todas suas atividades, acabará não fazendo nada. Por isso, mesmo que uma tarefa possa ser cumprida depois, não se esqueça de colocá-la também em execução em algum momento de seu dia. Número 5. Tenha um calendário. Ter um calendário com datas de início e fim para cada atividade prevista é algo que ajuda muito na hora de fazer sua gestão de tempo. Todas as vezes que você estabelece prazos, você envia comandos intuitivos para seu cérebro que saberá que algo precisa ser completado naquele prazo. Com isso, mesmo que você tenha priorizado as tarefas mais urgentes e importantes, você nunca se esquecerá das demais atividades que precisa fazer posteriormente. É claro que há algumas tarefas que demandam tempo e que provavelmente só poderão ser executadas daqui um ou dois meses. Mas se você já souber da existência delas, coloque-as em seu calendário para que quando estiver próximo da data de entrega dessas atividades, você já esteja ciente de que precisa completá-las. Número 6. Faça uma atividade de cada vez. De nada adianta organizar suas tarefas por ordem de importância, programar seu calendário com datas de início e fim, se você fizer tudo de uma vez. Como nós dissemos no início deste vídeo, sabemos que é bem provável que você tenha muitas coisas para fazer ao longo de seu dia, porém, se você tentar fazer tudo de uma vez, não conseguirá concluir nenhuma atividade, tudo ficará pela metade e isso pode cansar ainda mais sua mente. É por isso que você precisa focar em uma tarefa por vez para conseguir usar todo o seu potencial nela. Com isso, você perceberá que conseguirá terminar tudo no tempo que você pré-estabeleceu anteriormente e ainda fará suas tarefas da maneira mais completa possível. Número 7. Evite a procrastinação. Apesar de não fazer mais de uma atividade por vez, é muito importante não deixar para depois o que você poderia fazer agora. Um erro muito comum de pessoas que não conseguem fazer uma boa gestão de tempo é procrastinar. Prolongar demais seus prazos faz com que você não foque nas tarefas que precisam ser feitas. É por isso que todas as dicas que mostramos aqui devem ser pensadas como um conjunto. Quando você estabelecer os prazos para entregar certas tarefas, mesmo que seja uma data distante, não acomode-se e pense que você não precisa fazer nada para cumprir aquela atividade. Se você tem um tempo hoje para iniciar algo que precisa ser entregue daqui duas semanas, por que não começar e, posteriormente, ter um tempo a mais para outras atividades ou imprevistos que possam ocorrer? Número 8. Organize seu ambiente de trabalho. Ter um ambiente de trabalho bem organizado ajuda muito a gestão de tempo. Isso porque, com um local organizado, você não perderá tempo procurando algo que precisa. Por isso, mesmo que você seja seu próprio chefe, tenha sempre um espaço separado para executar as atividades do seu dia. Nesse ambiente, coloque tudo o que você precisa ao longo do dia perto de você, como computador, telefone, cadernos de anotações, canetas e, se possível, até mesmo uma boa xícara com café e uma garrafa de água. Número 9. Faça pausas. Mesmo com tantas atividades para serem concluídas, é muito importante entender que você também precisa de tempo para descansar. Sabemos que muitas pessoas, principalmente quando estão muito atarefadas, pensam que é necessário trabalhar sem parar o tempo inteiro. Porém, isso é um grande indicativo de que você não está fazendo uma boa gestão de tempo. Além disso, isso também não é produtivo, já que uma pessoa com a mente e o corpo cansados não consegue produzir tão bem. É por isso que você precisa fazer pausas durante suas tarefas e nunca deve se esquecer de dormir bem todos os dias. Número 10. Evite distrações. Essa dica é muito importante principalmente para quem trabalha em casa. É fácil confundir o horário de trabalhar com as tarefas rotineiras da casa. Além disso, há também distrações como televisão, filhos, parentes, amigos e até mesmo animais de estimação que podem tirar seu foco e fazer com que você deixe de exercer suas tarefas planejadas em um determinado dia. A internet também é um ambiente no qual essas distrações aparecem constantemente, seja em forma de redes sociais, vídeos no YouTube e até mesmo artigos e sites interessantes. Evite deixar suas redes sociais logadas enquanto você trabalha, e quando estiver em casa, lembre-se de avisar a todos que moram com você que está trabalhando, assim, ninguém te interromperá durante uma atividade importante. Número 11. Entenda o momento de dizer não. É muito importante saber dizer não para algumas atividades que você considera desnecessárias. Você perceberá que seu dia renderá muito mais quando você começar a dizer não para certas atividades que não são obrigatórias naquele momento. Se você gostou do nosso vídeo, então não sai daí porque temos um recado importante para vocês. Não se esqueça de antes, deixar o seu like e se inscrever no canal para que este e outros vídeos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Você já conhece o nosso site, canalquintessencia.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quinta Essência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!